Em 21 de abril, aconteceram as semifinais do torneio Ângelo Picoroni Filho. Aí nas imagens você pode acompanhar o time que levou o nome do Dico e também do Joanilson. Aí o time que levou o nome do Dico e esse aí do Joanilson. O jogo começou bastante movimentado, veja aí. O cara vai perdendo já uma ótima oportunidade. O time que leva o nome do Joanilson deu o troco. Uma média finalizando. Mais uma vez o time do Joanilson no ataque, o Alan. 1 a 0 para o time do Joanilson. Tranquilidade do Alan, colocou no cantinho. Agora por outro ângulo, né? Imagem de Eduardo Ayup. Muito bem. Obrigado aí o Eduardo Ayup colaborando com a edição das imagens. Mais um lance de ataque do time do Joanilson, o Alan. Categoria do Alan, fazendo o Joanilson 2, Dico 1. Por outro ângulo agora. Imagem de Eduardo Ayup. Caiu o time do Dico reagindo. Olha o Ricardo. 2 a 1 para o time do Joanilson. Está no jogo até a certo ponto tranquilo para o time do Joanilson. Mas aí o time do Dico empatou com o Dudu Parreira. O futebol é assim, né? Podia ter já definido o jogo, deixou empatar. Mas aí vem uma outra reação. É uma média. Também com categoria, fazendo o Joanilson 3, Dico 2. E assim terminou o primeiro tempo. A segunda etapa começou também do mesmo jeito que terminou a primeira. Bastante movimentado. Muitos lances de ataque. Uma média aí abrindo o Rafael. Vamos acompanhar. Aí o Rafael de longa distância. Bateu um canhão no lado direito do banheiro. Fazendo 4 a 2 para o time do Joanilson. E o Eduardo Ayup registrou também. Como diz o locutor aí, né? Por todos os ângulos. Olha o Rafael. Joanilson 4, Dico 2. E já na segunda etapa. O jogo de fundo, você vai acompanhar num outro vídeo. Está aí mais um lance de ataque. Agora a equipe do Dico é o Tofani. Categoria do Tofani colocando no cantinho. Joanilson 4, Dico 3. Por um outro ângulo. Imagem mais uma vez aí de Eduardo Ayup. A categoria do Eduardo Ayup. Fotógrafo profissional. Aí nas horas vagas. Professor e diretor do Colégio Apurdo. E dando números finais da partida. Uma média na canhotinha. Para a esquerda o goleiro fazendo o Anilson 5. O Dico 3. Então essa foi a primeira partida. Anilson. Está aí o Jonathan finalizando a partida. E daqui a pouco você acompanhará o que aconteceu na outra semifinal. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o 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 próximo encontro. O que é isso?